O boletim epidemiológico número 33 da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná confirmou a quinta morte por dengue no Paraná e lamentavelmente essa morte aconteceu na cidade de Maringá. Nós estamos com o secretário de saúde de Maringá, Clóvis Melo, que vai falar para a gente desse plano emergencial que acontece agora nesses dias aqui, a Prefeitura fazendo um mutirão para tentar correr atrás de um prejuízo que na verdade deveria ser um algo ligado à consciência de cada cidadão, cada um cuidando do seu quintal. Veja só, a Prefeitura faz ações constantes contra a dengue o ano inteiro. Nós temos agentes e endemias que vão nas casas, entretanto nessa época do ano, por conta do maior volume de chuvas e também as altas temperaturas, porque o mosquito não gosta de baixa temperatura e o alto volume de chuvas propicia, que aqueles ovos que ele pode ter colocado até um ano atrás, esses ovos entram em contato com a água e eclodam e gerem novos mosquitos. É importante lembrar para a população que se você tomar cuidado da sua residência, do seu quintal, uma vez por semana você evita o ciclo do mosquito, porque quando essa água entra em contato com o ovo, até ele eclodir e virar mosquito, passam-se nove dias. Então se toda semana você tiver esse cuidado, você não vai deixar que novos mosquitos se criem. Lembrando também que o mosquito vive apenas 30 dias. É a fêmea do mosquito que pica, porque ela precisa do sangue para amadurecer os ovos dentro dela, e depois ela colocar os ovos nos locais, e ela pode colocar no seu ciclo de vida entre 150 e 200 ovos, ou seja, uma fêmea pode gerar até 200 mosquitos. Outra coisa importante, se o mosquito fêmea está contaminada com o vírus da dengue, ela passa esse vírus para os ovos. Então os novos mosquitos que nascem já nascem com a capacidade de infectar as pessoas com o vírus da dengue. Nada disso precisa acontecer se cada um cuidar do seu próprio quintal, não deixando a água parada, a água suja, em latas, em vasos. Muito simples, todo mundo sabe disso. E tivemos até um ano epidemiológico, faltam menos de cinco meses para encerrar esse ano epidemiológico, que começou lá em agosto e termina em julho. E o resultado não é tão ruim no Paraná, porque até agora nós tivemos, é lógico que toda morte vai lamentada, mas esse ano o resultado é muito melhor. Mas agora que aparece de repente essa emergência, todo mundo começa a falar, mas deveria ter feito isso. Na verdade o plano é sempre o mesmo, é cada um cuidando do seu quadradinho. Sim, nós fazemos as ações o ano inteiro, especificamente nessa época do ano, por causa do volume de chuva e do calor, nós fazemos os mutirões que é para aumentar a conscientização da população e não deixar que mais criadores se formem. A população tem que estar consciente, ela tem que saber que o mosquito é um animal que se cria dentro de casa, é um inseto que se cria dentro de casa. No quintal, naquele lixo, uma pequena tampinha de garrafa pet, é tudo que o mosquito precisa para concluir o seu ciclo reprodutivo e colocar mais mosquitos voando pela cidade. Então tem que tomar cuidado, é uma ação de conscientização e união. O objetivo do mutirão, que é feito todo ano também, é uma ação de conscientização e união, justamente para nós mantermos os índices baixos. O nosso, desde o início do período epidemiológico, que foi em agosto do ano passado, como você disse, até agora, nós tivemos, com os dados atualizados, 520 casos. Quer dizer, a gente não está nem na metade daquilo que seria necessário para se declarar uma epidemia. Nós não vamos chegar lá com a união e a conscientização de todos. Tendencialmente agora, com a chegada do inverno, deve diminuir. Então agora basta um pouquinho mais de cuidado aí para poder superar esse período. Exatamente, a gente conta com a colaboração, com a conscientização, com a união de todos. Aproveita esse feriadinho agora, também foi esse um dos motivos da gente ter lançado nessa época, porque tem um feriadinho agora, as pessoas vão ficar em casa, tire uma horinha do seu feriado para dar uma olhada no quintal, ver se não tem uma latinha lá no canto de um arbusto, ver se não tem uma tampinha de PET virada para cima, recolha, dá uma limpada, que a gente, com pequenas ações, a gente consegue vencer o mosquito. Uma última pergunta, muitas pessoas perguntam por que o Estado e o governo municipal também não fazem recurso ao fumacê. Vamos lembrar que o fumacê tem hoje uma pesquisa para encontrar um novo tipo de veneno que não seja nocivo, por exemplo, às abelhas, porque os mosquitos, a larva criou resistência. Sim, já está sendo entregue pelo Ministério da Saúde um novo composto, não é mais aquele que os mosquitos já tinham adquirido resistência. Por conta disso, nós solicitamos o fumacê, vai ser enviado, a gente não pode passar o fumacê sem autorização das Secretarias do Estado da Saúde, porque tem alguns procedimentos a serem feitos. Eles já sinalizaram verbalmente, eu estou esperando o documento, semana que vem tudo dando certo, a gente vai fazer o fumacê, principalmente naquelas regiões da cidade onde tem maior número de focos, que é ali na região noroeste, Parque Hortência 1, Parque Hortência 2, Três Lagoas, Neibraga, nessa região, onde inclusive os mutirões dessa semana estão acontecendo. O fumacê vai ser com um novo composto, por conta disso nós temos algumas coisas para fazer, que nós já estamos fazendo essa semana, que é colocar umas armadilhas de larvas chamadas ovitrampas, que elas são necessárias para depois você medir a eficiência e eficácia deste novo composto que vai ser usado no fumacê. Mas além disso, nós também trabalhamos com bombas costais o tempo inteiro, elas não têm a mesma amplitude do fumacê, o que por um lado é ruim, porque às vezes você não chega até a copa das árvores onde o mosquito está, lembrando que o mosquito pode voar até 2.500 metros, ele já foi encontrado em apartamentos até no 15º andar, então ele tem uma amplitude boa de distância e de altura, mas a bomba costal, por outro lado, ela também é menos nociva em relação àqueles outros bichinhos que não fazem mal para a gente. Então a Prefeitura pode fazer bomba costal e vem fazendo ao longo do ano. E o fumacê, ele é requerido à Secretaria de Estado da Saúde que aprova. Então semana que vem, certamente nós teremos o fumacê nessas regiões, que também vai ajudar a dar uma boa diminuída. Agora uma coisa que nós reparamos, eu não tenho esse dado epidemiológico ainda impresso, quando eu tiver eu falo com todo mundo, mas uma coisa que a gente reparou é que apesar do número de focos, o número de casos não está acompanhando. É uma coisa interessante, a gente não tem explicação para isso ainda. Mas a explicação que a gente tem, com certeza, é que as larvas nascem no quintal de cada um e a gente é que tem que cuidar. Vamos agradecer o Secretário de Saúde, Clóvis Melo, José Carlos Leonel e Eligiane Ciola para o Fato Maringá. Legenda Adriana Zanotto